A única forma que eu sei viver a minha vida é sendo responsável por aquilo que eu faço. Eu não sei ser responsável por aquilo que outras pessoas fazem. Claro, eu vou dizer que eu sou um gangster. Eu vim do inferno e continuo aqui. Estão tentando derrubar Jair Bolsonaro e isso não é nenhuma novidade. Não é de hoje, não é de ontem. FFN pede investigação contra Bolsonaro por fake news. Contra unas eletrônicas. O que a população faz? Socorro! Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Permita-me ser o herói de vocês. Posso ajudar? Não se preocupa não. Continue vivo, cuide da sua saúde e é isso que importa. Vivemos mais significa vitória a longo prazo. Tá bom? Esses caras não cuidam muito bem da saúde, nem mental deles, muito menos física. Então vamos nos cuidar. Vamos cuidar do nosso trabalho, da nossa saúde, da nossa educação, da nossa família, da nossa vida. E deixem que eu seja o herói de vocês. Deixem que Jair Bolsonaro seja o herói de vocês. O chefinho entrou para o inquérito. As pessoas não sabem o que acontece. Elas não sabem como o sistema funciona. Eles não sabem em quem confiar. Então é lógico que as pessoas pedem ajuda. É lógico que elas não entraram em desespero. Porque o desespero é falta do conhecimento. É falta de saber como agir. Soldado treinado não entra em desespero. É fatiou, passou. É aqueles mal treinados, impetuosos, que avançam da forma como não se deve. Me ajude, forças armadas. Me ajude. As forças armadas não são responsáveis pelo problema, pela mera, termina com dá, de termos eleito Joyce Hasselman, Alexandre Prota, Vitória, 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 toda turminha do MPL Kids, todo o PSL. Nós fomos responsáveis por elegê-los. Não foi a esquerda. Não foi o Jean Wyllys. O Jean Wyllys nem teve votos para ser eleito. Não foi essa turma. Não foi a Dilma que elegeu eles. Não foi o Lula que colocou eles lá. Quem começou o inquérito das fake news é a mesma que apareceu de rosto quebrado. E todo mundo pode dar opinião. Bem-vinda à maravilha da internet. Mas não significa que a opinião é verdadeira. Como eu disse para vocês, assim que a Joyce Hasselman apareceu toda quebrada, o que eles fariam mês que vem? Agora é o quê? Dia 2? 3? 4? Estamos 3. Estamos já no 3. Foi ontem isso, no dia 2. Ok? O que eles fizeram? Colocaram o Bolsonaro no inquérito das fake news que eu disse que viria esse mês. Por quê? Porque foi a Joyce Hasselman que começou esse inquérito. Ela foi a delatora. E agora, no maior estilo Pablo Escobar da vida, no maior estilo narcotista, que é uma palavra que eu uso aqui desde o início desse canal para explicar a política no Brasil, dizem para você que é democracia, mas é narcotismo. É o Renan Calheiros, Omar Aziz Randolph dominando o submundo. Tudo que é ilegal. Tudo que a gente diz que não existe, que joga para debaixo da tapete da sociedade, joga lá tudo. Joga a pobreza, joga a criminalidade, joga as drogas, joga as armas, joga tudo. Vai jogando debaixo do tapete os jogos de azar, as mulheres que se vendem. Vai jogando. Finge que não existe. Feche os olhos, ouve uma musiquinha. Finge que não existe. É o que a gente faz no Brasil. Esses caras controlam o Brasil, só que eles controlam através do medo, do desespero. E a partir do momento que você tem consciência disso, toda vez que você sente desespero, toda vez que você sente medo, você fala, peraí, eu acho que é o que querem que eu sinta. Eu acho que é o que querem que eu sinta. Para que eu não pense direito. Para que eu não pense... Peraí, você pode pedir investigação do que você quiser. Investiga se o ninja é um alienígena vindo de Marte para investigar o que a gente está fazendo e controlar a minha mente. Na verdade, eu sou só um androide, o verdadeiro ninja que controla a minha mente. Pode investigar o que você quiser, maluco. Condenar outros 500. E assim como no primeiro dia dessa fake news, desse inquérito do Ministério do Amor, a CPI da Ministério da Verdade. A CPI da Verdade tinha que ser. Por que fake news? Não é da verdade que vocês estão lidando? É a CPI da Verdade. Eu disse no primeiro dia. Não se preocupe. Só que o vitimismo, ele infecta junto com o desespero. E é muito mais lucrativo dizer para vocês, chorando, que estão perseguindo a minha família. E colocaram um berro na cabeça do ninja. E agora eu preciso fugir para os Estados Unidos. Eu preciso correr para as colinas. Me ajudem. Bolsonaro não abre meu pote de picles. O Bolsonaro não limpa minha casa. Não lava minha louça. Não arruma minha cama, né? Tudo que eu disse é que isso era balela. de gente que está usando esse sentimento para lucrar. Porque descobriu junto com a esquerda que ser vitimista é lucrativo. Olha, o João Ives fez carreira com isso. Os caras fazem carreira com isso na esquerda. A direita resolveu fazer carreira também. Estão me perseguindo. O xerife. Oi. Oi. Mano, mas o moleque é o... Olha para o xerife. Olha para o Dória. O Dória tem... Eu não quero ofender se você é baixinho, mas ele tem 1,20. É um gnomo. Olha o xerife. Ele parece assim, mano... Um ovo. Como é que eu vou ter medo de um cara que parece com um ovo? Esses caras, às vezes, morrem de medo de nós. Então, eles tentam nos antagonizar. Nos colocar uns contra os outros. Ai, a gente foi para a manifestação e o Bolsonaro não vai fazer nada. Ai, a gente foi para a manifestação e a FIA não vai fazer nada. Não me ajuda. Ajudar em quê? Ai, o Bolsonaro vai perder a eleição. O Lula vai ser eleito. E aí vai ser responsabilidade. Porque responsabilidade não é algo que só uma pessoa tem. Cada um dos duzentos e tantos milhões de brasileiros será responsável por cada um deles que eles elegerem. Pelo sistema político que nós temos. Pelas leis que nós temos. Pela Constituição que nós temos. E a partir do momento que cada um tem a sua responsabilidade, aí as coisas mudam. Aí a gente começa a entender que, Ei, peraí. Se tem deputado de esquerda, é só trocar por deputado de direita. Se tem senador de esquerda, é só trocar por senador de direita. Se tem partido de esquerda, acho que é hora de fazer um partido de direita. Não é tão difícil. É isso que eles tanto temem. Que você aprenda que é fácil. Que é só mudar o sistema político. Não é da noite para o dia. Não se vive assim. Política não é assim. Que amanhã as coisas vão mudar. É cada eleição você vai fazer um voto. E esse voto vai ser responsável por como você vai ser comandado pelos próximos anos. A gente tem que começar a entender que o importante é nossa responsabilidade. Se o que as outras pessoas irão escolher é problema delas. Se você não é responsável pela sua cidade, ninguém será. Pelo seu município, ninguém será. Pelo seu estado, ninguém será. Pela sua rua, ninguém será, meu querido. Desculpa o desabafo aí, mas hoje é um dia, as pessoas desesperadas me ajudam, não sei o que, já querem reagir violentamente. E não é assim que funciona. É o que eles querem que nós façamos. Para poder nos incriminar, para dizer que somos malvados, que incitamos a balbúrdia. Aqui não tem fogo. Aqui é pacífico. É tia e tio do Bolsonaro levando bandeirinha até sem o cabo. Porque o cabo pode machucar alguém. Tá? E eles vão aprender que isso é muito pior. Lidar com essa turma vai ser muito difícil na política de hoje em diante. E os próximos anos. Pense nos próximos anos. Ai, o alianço, isso aí, todo dia, já cansei, mano. Alguém vem me dizer que vai acabar. E nunca acaba. Chega o prazo, e aí tem mais prazo. E aí acabam os prazos, e tem mais... Agora tem até o fim do ano. Não! Tem até o fim de nossas vidas. E se vocês gostaram desse vídeo, quero saber a opinião de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.